Manda, manda cá! Pode! 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 Pode sim! Cadê a ciumenta? Tá lá dentro, vamos lá! Deixa eu levar a sua lotinha pra lá! Pode sim! Cadê a ciumenta? Opa! Cadê a ciumenta? Cadê a ciumenta? Eu já tô dando jeito, né? Porque a mulher que ela cortou um cabelo, ela tá do mesmo jeito, né? Não, a mulher só que a sua mãe... Eu lembro que tu! Eu lembro que tu! Eu lembro que tu! Ai, ela não tá linda! Eu lembro que tu! Você viu o pai? Eu lembro que eu me arrumei! Eu lembro que o pai não... Vamos fazer um clique! Vamos fazer, gente! Agora a gente mora de perto! A mulher não sobra, ela só fechou o corpo, né? Cabelão! Cabelão não tem mais, mulher também não! Eu lembro que ela é uma loirinha do cabelão! Ai, a minha mãe foi matar a minha... Ela tirava com a minha mãe, ela deixava... É sério! Eu lembro que essa mulher tá matando o pódio! Alguém matando o pódio! Alguém matando o pódio! Ela não matava 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 o pódio! Eu não gosto mais de você, tia! Nossa, então Isabel tem que puxar! Eu não gosto mais de você, tia! Eu estou com raiva! Eu estou com raiva! Eu estou com raiva! Eu vou com raiva! Eu vou com raiva! Eu vou com raiva! Ai, isso marcou! Ai, marcou! Ai, não quis esconder! Não quis esconder! Não, não consegui! Isso é um motivo! Eu não tive uma garota! Você é uma bobo! Eu vou com raiva do meu pai! Ai, meu Deus! Agora eu vou com tudo do bode! Até as tripas! Oi, gente! A prima doida! Essa aqui é a minha prima Valeria! Que eu conheci! Ela era bem chiquinha! E agora a gente está mais pequena ainda! E agora a gente está se reencontrando! Depois de vários anos! Muitos anos! Ababucado! Aqui está a minha tia! No Altos Papos! Aqui está a minha tia! É! A minha tia Dé! Minha tia Dé que vai aparecer no meu filho! Linda e maravilhosa! Tá, gente? Eu preciso mostrar! Ali está a minha filha se esconder! Eu preciso mostrar! Deixa eu mostrar uma menina aqui! Uma menina pequenininha! A minha priminha! Chega perto dela, a priminha! Nossa! Enorme, né? Não! Vai ter que cortar a cabeça dela! Meu Deus! Na edição! Vai ter que cortar o meu peito! Se ela chegar perto de mim, a cabeça dela come! É! É! Vai cortar a cabeça dela! Ai, gente! Maior alegria aqui na casa da minha filha! Tá bom? Então, que gostava muito! Oi, meninas! O café! Aí, né, gente! A gente chega na casa da prima! E a prima apertaram a mesa dessa aqui, ó! Maravilhosa! Maravilha! Eita! Maravilha, gente! Vou me acabar! Vamos se acabar! Bora ver esse café aqui, ó! É da tarde! Com a minha família, tá? Gente! Tá faltando suco por muita de café! Já tem tudo! Então, gente! Vamos lá, né? Vamos se deliciar aqui nessa mesa linda e maravilhosa! Que a minha família parou pra gente! Olha! Olha! Olha aqui, ó! Olha! Que bonitinho! Viu? Olha! É! Tia mãe! Olha! Olha! Que gostoso! Olha! Que gostoso! Dá um chão de morder, tia! Ó! Aqui é cofrinho, né? Cofinho e gostoso! Olha aqui! É toda chique, gente!